Pressione e mantenha pressionado o Smart Dial por 7 segundos para acessar a configuração dos dados de sono. Gire o Smart Dial para acessar cada um dos seguintes dados estatísticos. Esta figura mostra o número total de horas de adesão ao tratamento desde o início da terapia. Média de horas de adesão ao tratamento obtidas durante as últimas 30 noites. Pressione o Smart Dial novamente para acessar a média das últimas 7 noites. Esta figura mostra a porcentagem de noites com utilização superior a 4 horas de tratamento nas últimas 30 noites. Pressione o Smart Dial para acessar a média das últimas 7 noites. Número de noites desde a primeira utilização. A checagem de soma é um algarismo de referência que pode ser solicitado pelo seu profissional de saúde.